Go way down, Bingo! Lembre-se do que você me falou. Os Jedi servem cegamente um senado corrupto que falha com a república que ele representa. Você quer provar sua lealdade? Mate-a! Não. Eu vim aguardando sobre uma escuridão que se aproxima faz anos e eu nunca fui levado a sério. Tantos já sofreram pelo que você chama de... ...Odem. Então, deixe que traga a paz, Mestra e Adon.